Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos aproveitar para falar dela enquanto ela existe, porque nos projetos de reforma da Previdência, a tendência é que essa aposentadoria deixe de existir aí ao longo dos anos. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição exige um tempo de contribuição, como o próprio nome já diz, de 35 anos para o homem e 30 para as mulheres. Não exige idade mínima. Então, eu alcancei os 30 de contribuição ou os 35 no caso do homem, eu posso me aposentar. A idade vai influenciar depois no valor do meu salário, porque na regra de hoje, quanto mais idade eu tiver e mais tempo de serviço, melhor fica o meu salário, devido à fórmula do fator previdenciário. Se eu quiser fugir do fator previdenciário, hoje existe uma alternativa de cálculo, que é a chamada fórmula 85-95. Aí, como ela funciona? Se eu somar a minha idade com o meu tempo de contribuição e eu alcançar 95 pontos, ou na mulher 85 pontos, eu não tenho desconto do fator previdenciário. Agora, se eu tenho meu tempo de serviço de 30 ou 35 anos e quero me aposentar, mesmo que eu não alcance essa soma dos pontos, eu posso aposentar. Só que, claro, daí eu vou ter o desconto do fator previdenciário, que é uma lei que já existe há muito tempo, desde 1999, e ela não foi extinta quando foi criada a fórmula 95, ela continua existindo. Então, hoje tenho na aposentadoria por tempo, o direito é sempre o mesmo, 30 anos para a mulher, desculpe, ou 35 para o homem. E aí, depois eu vou ver a fórmula de cálculo. A fórmula de cálculo, sim, vai depender da minha idade. E aí, depois eu vou ver a fórmula de cálculo.